Ah, aleluia, 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 aleluia Alô, alô, queridos, bem-vindos a mais um vídeo neste canal Bem-vindos à vida de Tata No vídeo de hoje testaremos pela primeira vez Finalizador de ápice cosméticos E não qualquer finalizador, nós vamos testar o finalizador para cabelos crespos Gente, sério, tem gente que me pede pra testar ápice, sei lá, desde 2020, 2022 Nem sei mais, perdi as contas E tava lá na minha lista imensa de produtos pra testar Mas eu queria testar a linha toda Porém, foi me dando um fonequito Eu tava na Shopee sem fazer nada Foi me dando um fonequito Falei, vou comprar, vou comprar, preciso testar E veio muito aí Se você gosta de resenha capilar, aproveita já pra se inscrever neste canal Porque sempre tem resenha de produto novo Tem retestes, tem rotina capilar E tem alguns vlogs também pra gente passear por aqui e por aí afora, beleza? Deixa o like nesse vídeo que é importantíssimo E se você já está inscrito aqui e ainda não foi me seguir no Instagram Não sei o que você tá esperando Vai me seguir no Instagram, cara A vida é de Tata e no TikTok também Gente, preciso agradecer as pessoas que hypam aqui este belíssimo canal Muito obrigada, você é icônico, você é icônico Quando você hypa o canal, o YouTube passa a sugerir meus vídeos com mais frequência, sabe? O canal vai subindo, subindo, subindo E consequentemente os vídeos passam a ser mais recomendados Aumentando as visualizações Então, muito, muito obrigada Tudo pra mim! Vamos pro vídeo! Temos aqui o Crespo Power É Crespo Power ou Crespo Mais Power? Acho que é Crespo Mais Power, né? Da Apsi Apsi mudou até o nome Só agora que eu vou testar Ele promete ter proteção térmica O que muito me chamou a atenção Na verdade ele é o Crespo Mais Power Condicionante Ou seja, ele dá aquela seladinha no fio 100% vegano Livre de sulfatos, parabenos, óleo mineral, sal, silicones e corantes Contém ativos naturais A proteção térmica sempre me ganha muito Desenvolvido para cabelos crespos Contém agentes nutritivos, condicionadores e modeladores Super Wave é o ativo vegetal extraído da chia e da linhaça Que auxilia na modelagem dos fios Manteiga de carité, amo Hidrata, fortalece, repara danos Reduz o frizz e proporciona brilho Extrato de aloe vera Ajuda a reparar cabelos danificados e quebradiços Melhorando a elasticidade e prevenindo a quebra Ajudam a suavizar a cutícula capilar Reduzindo o frizz e deixando os cabelos mais controlados Active Shine Amazon A composição de lipídios presentes na composição Reorganiza as cutículas Proporcionando brilho, pendiabilidade Desembaraço e macieza fibra capilar Obtido pelo triagliceróis de palmeiras brasileiras Eita, quase que não foi Ou seja, um creme completo, não é mesmo? Para higienizar os fios do condicionar Aplique o creme nos fios ainda úmidos Utilize a sua técnica favorita Vamos ver a consistência dele? Eu comprei ele hoje, tá? Comprei hoje, chegou hoje Já tô aqui testando E já mostrei lá no clubinho também No clubinho dos queridos Que é o clube de membros aqui do Canaba Eu sempre mostro tudo lá antes Não me atentei muito A consistência dele, ó Mas é essa aqui Ele é super consistente, gente? O que a gente acha? Olha! Hum! É um cheiro doce Porém um doce mais frutado, né? Que é um pouco menos enjoativo Bora me descer bem essa mecha Eu vejo algumas pessoas testando essa marca no Instagram Mas eu nunca assisti uma resenha completona, tá? Então tudo aqui é com base nas minhas impressões Primeiras impressões, inclusive Tá bem úmido Vou pegar essa quantidade aqui da tampa Ah, ele tem um efeitozinho teia Legal Eu vi que ele tem glicerina na fórmula Na hora que você aplica aqui, você já sente Meu Deus, a emoliência Meu Deus, que delícia Eu achei ele bem humectante Não precisa de tanta água, tá? Eu vou me descer menos as próximas mechas Esse lado aqui eu apliquei com mais água Olhem só o caimento Desse lado aqui com menos água Então eu curti mais esse lado, tá? Retiro tudo que disse Vou aplicar com mais água em todas as mechas Se o cabelo estiver embaraçado Com certeza ele vai ajudar a desembarassar muito rapidamente Eu tô achando Que esse é um daqueles cremes Que a gente precisa tomar cuidado Qual a quantidade que aplica Por conta do peso Que ele pode dar, tá? É um cabelo crespo, ressecado Isso é tudo, tá? Não tô reclamando não Eu amo a possibilidade Sabe quando o seu cabelo tá embaraçado Que ele forma um bolo aqui? Não sei se todo mundo tem experiência Mas ele forma aquele bolo Um bolo no meio, ou aqui e tal Na hora que você passa o produto enluvando Ele já dá uma super amolecida É muito, muito bom pra desembarassar E pela consistência dele Pela aparência do cabelo Eu acho que ele vai ser bom pra modelar e fixar também Rende bem, entendeu? Então um pouquinho Vira um montão E é aí que mora o perigo, entendeu? Tanto o perigo da falsa caspa Quanto o perigo do encebamento Enluvamento Fichando bem no enluvamento das pontas Porque minhas pontas já viram dias melhores Assim, talvez esteja na hora de dar uma paradinha Mas eu tô fingindo que não é comigo Aquela velha história já conhecida aqui em A Vida de Tatá Tô testando realmente o poder desembaraçante E a penteabilidade desse querido aqui Porque hoje meu cabelo, misericórdia Tá que tá Preciso pegar umas mechinhas assim Mas ok, tá? Se não Vai ser meio que um sofrimento desnecessário E sempre com mais água Terminei aqui a finalização A aplicação maravilhosa Mesmo com o meu cabelo rebelde, sabe? Tava mais rebelde assim Pra dividir, pra separar as mechas Depois que separou, molhou Na hora que você passa o creminho Já Chuchu, beleza Chega a manteiga derrete Como dizem Muito bom E aí agora ele tá assim Vou precisar usar o secador Ai que triste Eu amo Porque tá de noite e tal Enfim E não vou deixar o cabelo assim Vou dar aquela chacoalhada Pro cabelo ir pegando o formato que ele vai ficar E tiruru-tiruru Então Quando eu for secar Eu volto aqui Minhas expectativas estão lá em cima E as suas expectativas? Se você chegou até essa parte do vídeo Escreva aí Boto fé No caso Se você bota fé Eu boto fé Eu boto fé Minha fé tá lá no alto Já volto Minha fé Brasil Voltei aqui no dia seguinte Pra gente ver O que que o cabelo virou Com este creme E assim Já posso dizer Eu acho que é um dos meus favoritos Um dos meus cremes favoritos No momento que eu finalizei o cabelo Acho que deu pra vocês perceberem bem O cabelo já tava ficando com aquela cara assim Tipo Parecia que eu tinha aplicado uma gelatina Define muito bem Nutre o cabelo É ótimo pra desembaraçar Tipo assim Um hit Não sei porque eu não testei antes Tá? Eles mudaram o nome Que era ápice com S Agora é ápice Né? Ápice normal E aí eu não sei se a fórmula era outra E se S é uma fórmula nova Então quem já usou Comenta aqui que eu quero saber Comenta aqui E se você já usou também Como que você usa? Com muita água? Com pouca água? Eu gostei de usar com bastante água É um produto consistente Que vai render muito Assim Tenho assim Uma quantidade considerável de cabelo Eu gosto de usar muito produto Eu acredito que eu até me contive bem Por quê? Porque eu era ruiva E agora eu sou morena E eu tô com medo absurdo da falsa caspa Então me contive E coloquei essa blusa preta Exatamente pra ver Se tinha dado alguma coisa Mas não Não me deu falsa caspa alguma Meu cabelo tá uma delícia Macio Selado Selado Cabelo tá selado A porosidade aqui ó Controladíssima Ah sim, vale ressaltar que Primeiras impressões Beleza E eu apliquei em mechas finas Que também é raro aqui nesse canal Eu gosto de pegar aquele montão de cabelo E já aplicar Mas meu cabelo estava bem embaraçado Achei mais prudente Aplicar em mechas finas E aí eu quero saber Como que você usa Se você usa com mechas finas Mechas grossas E se ele é bom pra desembaraçar o cabelo Mesmo pegando aquele montão No dia a dia Eu gosto de separar o cabelo em dois Passar o creme E só fazer uma fitagem Sabe? E depois eu volto com atualizações Aqui pra vocês também Obviamente Se você não me segue no Instagram Me segue lá Porque daí Eu vou atualizando vocês por lá também O que vocês acharam desse resultado? Assim Olha aqui na frente Parece que eu fiz Como que chama aquele negócio? Dedo lis Parece que eu fiz dedo lis Olha O sensorial me agradou demais A aplicação me agradou demais Enfim Com base nessa primeira impressão Eu acho que ele vai entrar Na minha lista de favoritos Acompanha aí pra você ver Se vai mesmo Então é isso O vídeo de hoje foi esse Eu espero que vocês tenham gostado E faça parte do nosso clubinho de membros Aqui do canal É o clubinho dos queridos Onde temos Contentos exclusivos Selos do lado do seu nome Emojis especiais também E é isso Quero agradecer por ter assistido Até aqui Você é icônico Deus abençoe você Um beijo Até o próximo vídeo E tchau 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 Tchau